Fala galera, aqui quem fala é o DeVidro Se não trouxe o vídeo de Warface pra vocês galera, se inscreva no canal e se inscreva aí mano Não esquece de deixar seu like, seu like é importante, ajuda demais no canal Galera, esse vídeo aqui mano, é pra falar pra vocês que tá um FAQ aí agora né mano Sobre a migração de como vai ocorrer aí pelo lado da level up Então rapaziada, antes de dar continuidade aqui Eu queria pedir pra vocês me seguirem na Twitch mano Se você não tem a continha, queria dar aquele follow lá Já já vou tá entrando em live lá pra gente tá discutindo melhor Sobre essa notícia que saiu da level up E provavelmente também amanhã deve ter resposta pelo lado aí né mano, da Mai Já que dia de quarta-feira a Mai tira pra responder a comunidade E provavelmente amanhã também deve ter atualização de Halloween Então cola na live e também vocês me assistindo agora rapaziada Tem como vocês ganharem alguns centavos de dólar, tá ligado? O código aí fica aparecendo os códigos na minha live Você entra no site lá, coloca os códigos e vocês vão ganhando centavos em dólar aí mano Se quiser saber mais, só aparecer na live aí que eu explico melhor pra vocês, beleza? E sai o FAQ aqui galera, uma hora atrás aí ó Operação Nova Era, FAQ de migração das contas do Afez Quem me acompanhava, nem quem me acompanha nas lives viu ontem aí né mano Que o JP disse que o Marques tinha falado aí Que o FAQ tava pronto E realmente aí mano, sai o FAQ aí já E tá aí, ó lá soldados, aqui nesse FAQ você encontrará as principais questões Que envolvem o processo de migração da sua conta level up do Afez para o sistema de MyGames Galera, minha filha tá chorando muito aqui mano Então se vocês escutarem barulho de choro Eu já peço perdão pro vacilo aí pra vocês, beleza? O que acontecerá com a minha conta, itens, personagens, moedas, guildas, lista de amigos, etc? Quando a migração começar, a maioria dos itens de progresso dos personagens serão migrados Cada jogador realiza a migração posteriormente Parte do seu progresso poderá ser retornada à situação em que ele estava no momento do início da migração O que acontecerá com os créditos do inventário do Hype Games da loja de terceiros? Itens que estiverem em inventário de sites de terceiros e do Hype não serão transferidos O que acontecerá com itens exclusivos no servidor brasileiro? Aqui os itens não estarão disponíveis Pois o jogador transferirá a conta para um servidor internacional Mais detalhes sobre isso serão divulgados em breve O que acontecerá com o Arquest que tem o restante na conta? Os créditos serão transferidos seguindo uma taxa de conversão Já que o Arquest vai ser transferido, haverá alguma conversão? Como funciona? A cada 65 de Arquest será convertido um de créditos Mano, isso daqui tá muito bom, velho O preço disso aqui tá muito bom, velho Eu curti, mano, de verdade O valor, tá ligado? A não ser que eu esteja fazendo uma matemática burra Mas eu curti, velho Enfim, o que acontecerá com os preços de créditos na loja Level Up? Os jogadores terão acesso à loja da versão internacional do jogo Que possui seus próprios preços Que são iguais aos de outras regiões O que acontecerá com os principais Com os preços dos itens na loja dentro do jogo? Os jogadores terão acesso à loja da versão internacional do jogo Que possuem seus próprios preços Que são iguais aos de outras regiões Qual o nome do crédito utilizado pela MyGames? É crédito Como posso comprar crédito a partir de agora? Vai ser através do site pc.office.com Quantas bloqueadas passarão por algum tipo de desbloqueio? Não Quem tem conta bloqueada, igual eu aí, né, mano? Do servidor brasileiro Não poderá migrar essa sua conta Tá mais bonitinho Quais serão as regras do servidor? Aí tem aqui Vou tá deixando o FAQ, tá, galera? Pra vocês nos comentários, mano Conselho que eu dou pra vocês Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários E também Vem pra Twitch aí, mano Que a gente vai trocar uma ideia lá Sobre, né, mano? Sobre mais coisas aí Quais são os passos Para o processo de migração? Siga os passos abaixo Ainda não tá disponível, tá? Calma, galera Quando tiver disponível Você vai abrir o site da migração Vai fazer o download da versão do Lausche, né, mano? Vai criar uma nova conta MyGames Vai clicar no botão Migration Disponível apenas no Lausche especial Informe os seus dados da conta dentro do jogo Confira se as informações foram preenchidas corretamente Escolha um dentre quatro recompensas Olha, mano Vai ter recompensa, velho Pra você migrar sua conta, mano Espere o final do processo seja finalizado O problema é que Que recompensas são essas, né, mano? Onde será essa migração? Você terá de usar um Lausche especial da Game Center Como já foi falado em cima Como funciona a migração? As instruções detalhadas podem ser encontradas Na página dedicada à migração E provavelmente terá em breve também O que será migrado? Os ranks de personagem Todos os itens e conquistas Que não foram exclusivos do servidor brasileiro Quando poderei migrar minha conta? Essa informação será divulgada em breve Ou seja, galera Uma parada que não tá clara ainda É... Mas... Pra mim, está claro Mas não tá explícito ainda, né, mano? Escrita assim Titã VIP permanente Entre outras coisas E não serão migrados Por que, galera? Isso é um machismo meu Eu acho que não vai ser migrado também Porque aqui no Arface NA Não tem Titã Não tem VIP permanente Entendeu, velho? Não tem Cryowar, por exemplo Então, esses itens provavelmente Não sofrerão migração Porque não tem A não ser que, né, mano? A partir, né? A Maya aí Abra uma exceção Pro servidor brasileiro Ter essas pragas aí, né, mano? Que eu acabei de citar agora Posso já criar uma conta MyGames E migrar minha conta Do Arface Para essa nova conta? Você pode Mas não recomendamos Que crie um personagem Nessa nova conta Visto que após a migração Ela será deletada Ou seja Se você já quiser ir criando Uma conta já da MyGames Pra deixar preparada Pra depois, né, mano? Quando você for migrar A sua conta E quiser já deixar A conta preparada Beleza Mas não adianta Você criar personagem E ir jogando com essa conta Que será deletada É... Por quanto tempo Será possível realizar a migração? Por 12 meses Eu vou precisar instalar o jogo? Sim Eu vou precisar reinstalar o jogo? Sim Será possível comprar crédito Pelo site da MyGames? Sim Ainda poderei comprar crédito Usando outros métodos de pagamento? Mano A MyGames aceita um monte de métodos O que acontecerá Se eu não migrar minha conta? Após o período de migração Não será mais possível Migrar sua conta O que acontecerá Se eu tiver uma conta No servidor migrado? O que acontecerá Se eu já tiver uma conta No servidor migrado? Você poderá criar uma conta Separada Pra migrar seu progresso Não tem como migrar, né, mano? Botar, tipo assim A mesma conta Não tem como Será possível jogar No servidor de brasileiro Depois da migração? Sim Será possível jogar Na região brasileira Após a migração? Sim Haverá um servidor regional Dedicado Ou seja Haverá um servidor aí, né, mano? Tá praticamente tudo definido E será em São Paulo Minha lista de amigos Será mantida? Assim Os rankings do jogo Serão resetados? Os rankings de personagens Serão mantidos Os rankings de personagens Serão mantidos O que acontecerá Com os textos localizados? Todas as traduções Para o português Serão mantidas Ainda teremos textos Traduzidos para o português? Todas as traduções Para o português Mas aqui, cara Você mesmo perguntou E não respondeu, velho A gente queria saber Se a nova tradução, né, velho A voz A dublagem, mano Como é que vai ficar? Ele não respondeu isso ainda O serviço de suporte ao consumidor Continuará sendo feito Pela Level Up? Não Haverá um suporte técnico Da MyGames As regras de conduta A Level Up Ainda serão válidas Após a migração? Não Você terá que aceitar O novo contrato de usuário Ao criar uma conta MyGames É possível reservar Meu nick no servidor? Não O que acontecerá Com os cartões pré-pagos E pins existentes? Eles ainda vão funcionar? Todos os cartões pré-pagos E pins existentes Deverão ser usados Até o dia 2 do 11 de 2020 Após esse período Os cartões não funcionarão mais Para a Warface Ou seja, galera Provavelmente A migração ainda deve ocorrer Só depois do dia 2, velho Aqui pode ser um furo, tá, rapaziada? Por quê? Porque, tipo assim Os cartões pré-pagos Podem ser usados Até o dia 2 do 11 Podem ser usados Até o dia 2 do 11 Tá ligado? Tipo assim Se o jogo fosse migrar amanhã O que aquele poderia ser usado Se o jogo não teria Tá ligado, mano? Meu pensamento Ou também pode ser um pensamento burro Já que, né, mano Você tem 12 meses Para migrar sua conta Tá ligado? Então, mano Pode ser que sim Pode ser que não My bad O que acontecerá com o fórum? O fórum Poderá ser acessado Pelo silink PC.face.com Barra fórums O que acontecerá Com os canais da comunidade Facebook, Instagram Youtube e Discord Os jogadores poderão acessar Todas as comunidades internacionais Da My Games Ainda teremos eventos Promoções e ofertas? Sim Haverá servidores aqui no Brasil? Sim Haverá um novo servidor regional dedicado Como fica meu ping Quando eu estiver jogando? Como existirão servidores regionais? Problemas de conexões Não são esperados Inclusive, né, mano Quem assiste minhas lives Eu botei um IP lá E eu perguntei ao moderador Ele falou que o IP Era sim da My Games Mas não era o IP final Já que eles estavam testando Poderia ser servidor de teste Entre outras coisas Então não era para se basear Por aquele Não era para, tipo assim Tirar conclusões, né, mano Precipitadas com aquele Com aquele IP Porém, a galera testou, né, mano Eu fiquei com 10 10 de ping lá, né, mano O ping embaixo meu ficou 8 O máximo 12 E média ali 10 Tá ligado? Mais ou menos Então ficou bacana Meu ping ali, velho Ainda será possível Comprar créditos Em revendedores oficiais? Não Central de suporte Não sei que porra Essa aqui é a base Ainda serão as mesmas? Não Se eu tiver problema com migração Entre em contato Com qual serviço de suporte? Com a My Games O que posso fazer Se não quiser migrar minha conta? Caso não queira migrar sua conta Você não poderá acessá-la Nos servidores da Level Up Após a migração Após o período de 12 meses Da migração Não poderá migrá-la De qualquer forma O ato de realizar a migração Já expressa o meu consentimento Com os termos O contrato e a grega da My Games? Não Você poderá Você precisará concordar Com os termos Do ato da criação Da conta My Games Onde eu posso encontrar Esse documento? Aí tem um link aqui Se eu tiver problemas Após a migração Posso abrir um ticket De um suporte da Level Up? Não Só pela My Games Todas as minhas contas Do jogo serão migradas Para a mesma conta Da My Games Você terá que criar Uma nova conta Da My Games Para cada conta Para a conta Para cada conta A ser migrada Tá ligado, mano? Eles não tem Tipo assim Não tem No mesmo e-mail Três contas Igual tem na Level Up É possível usar o mesmo Diferente aos personagens Níveis Níveis, itens Conquistas Quantidade de crete Na proporção De 65 de cash Para 1 de crete Informações adicionais Como históricos De mensagens Foros Ou históricos De compras Não serão migrados O que acontece Se o monique de jogo Já estiver sendo usado No servidor Você terá que criar Outro novo O afeito do servidor Da My Games Utiliza IAC Não, ele utiliza Uma solução própria De anti-cheat Desenvolvida internamente É o M-Hack, velho Qual o período previsto Para acontecer a migração E qual é a hora Do início e a duração Essa informação Será divulgada Por exteriormente Os jogadores Estão preocupados Com regras Sobre permitir Armas uma conta Seja utilizada Por IP Esta regra é válida? Como lidar com tal regra Em caso de computadores Que são compartilhados? É permitido acessar Várias contas A partir do mesmo IP Contudo Se diferentes E percessarem Uma mesma conta Essa conta Será passiva De punição Haverá uma sessão Em português No fórum? Sim O que acontecerá Com as guildas Que possuem o mesmo nome? As guildas Não serão migradas Olha aí Servão aí, né mano? Que tem a Scorpion O primeiro clã Do Warface Brasil Infelizmente Servão Corte Corte, meu padre Usuários com Impernação Nacional Ou seja De fora do Brasil Poderão migrar contas E jogarem No novo servidor? Sim Mas aqui, galera Entra naquela questão Que a V Respondeu para a comunidade Galera Deixar uma coisa Bem clara para vocês Aqui, rapaziada O que acontece? Eu fiz um vídeo Baseado Baseado não, né mano Mostrando a resposta Da V E o do Levac Que é o moderador Da My Games Onde, né mano Eles disseram Que no servidor da Europa Seria criado lá Uma região South America E lá Teria o servidor do Brasil Foi isso que eles falaram Se vai ser ou não Eu não sei Pode ser que não aconteça isso Tá ligado? Mas é o que está previsto Então vocês tem que prestar atenção Galera Porque tem muita gente Que não sabe interpretar Aquilo que a gente fala É o que está previsto É o que está previsto Para acontecer Se vai acontecer A gente não sabe, velho Beleza? Mas é o que está previsto Mas pode haver mudança Tá lindo, filha Tá cheirosa Será possível fazer A edição de duas contas a mais? Não Equipe Level Up Então é isso, galera 11 minutos já de vídeo Chega a 12 agora Beijo pro Gordo Vou postar esse vídeo agora E espero você na Twitch, hein Link na descrição aqui Como live aqui Se não tem uma continha Cria, dá aquele follow E vem me assistir E ainda ganha centavos em dólar Demorou? É nóis Valeu, falou isso Fui